Graça e paz. Alô você que está aí sentado, na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor lhe alcance agora. Que você possa sentir o abraçar do seu espírito aonde quer que você esteja. Deus abençoe. Programa Eu, Você e Deus. Final de ano. Tema novo. Outro dia me perguntaram, bispo, quem nasceu primeiro? Eu achei interessante. Abraão ou Noé? E eu acho que você tem essa dúvida dentro da tua igreja. Quem nasceu primeiro, você sabe? Abraão ou Noé? Vamos descobrir isso agora? Vamos saber por que, de alguma maneira, Noé era meio deixar de lado, foi deixar de lado. E até hoje, ele pouco se prega sobre Noé, né? Eu quase não vejo, sinceramente, se fala do dilúvio, fala das águas, fala das mortes, fala da terra vazia, mas Noé. Qual é a origem de Noé? Você sabe? Noé, na linha de descendência, linha direta de descendência, Noé é filho de Sete. Quem é Sete? Sete, é o filho de Adão e Eva, aquele que veio para suprir a falta do filho homem. Porque se você se recorda bem, Abel foi morto por Caim, então Abel foi a primeira baixa. A segunda baixa foi Caim, que foi para o desterro. E ficou Adão e Eva só com filhas, eu suponho, porque a Bíblia, na sua cronologia, ela não faz menção a filhas, e sim filhos, só filhos, só homens, 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 homens. Então eu imagino que ficou só filhas. E aí veio Sete. E Sete, bendito, na sua linha de sucessão, naquela linha, veio na sétima, veio Noé. Noé, pregoeiro da justiça. Um homem que andava com Deus, diz a palavra. E Noé andava com Deus. E você? Anda com Deus? Hein? Que diferença você tem de Noé? Qual é a diferença de você, dentro da sua igreja, que você carrega com você, que você diz assim, olha, a minha diferença, o meu diferencial, entre eu e Noé, é um só. Aí eu te pergunto, qual é? Noé? Andava com Deus? Andava. Ouviu Deus? Noé? Obedeceu a Deus, sem questionar a Deus. Hoje, nós vemos dentro de igrejas, os irmãos que dizem, eu sou o homem de Deus, mas não anda com Deus. Se auto-intitula homem de Deus, mulher de Deus, mas não anda com Deus. Por quê? Porque questionam. Isso aqui não é de Deus. Aquilo ali não é daquela maneira que Deus trabalha? Então não é de Deus. Não procede de Deus. Ou seja, cria regras para que Deus venha estar agindo na vida das pessoas ou dentro do ministério. Noé não. Noé obedeceu cegamente. Não questionou. O senhor disse assim, vai lá e faz a arca. E ele foi lá e fez a arca. Foi. Dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro deste novo, desta população mundial de cristãos, é raro. É muito difícil encontrar um que primeiro não emita a sua opinião, que primeiro não tenha o seu preconceito, não emita o seu pré-julgamento, que venha a questionar Deus. Deus não age dessa maneira, Deus não faz daquele jeito. Isso não é de Deus. É difícil encontrar alguém que tenha obediência de Noé. Muito difícil. Noé, quando nasceu, seu filho, seu pai, Lamec, ele ficou muito preocupado. Muito. Ficou assustado. Lamec ficou assustadíssimo com o filho. Achou o filho estranho. Então procurou Matusalém, que era seu pai. E Matusalém, ouvindo, ele disse, pai, me nasceu um filho muito estranho. Muito, muito estranho. Ele tem a aparência do próprio filho de Deus. E a sua natureza não é como a nossa. Não é como a nossa. Matusalém ouviu aquilo e procurou Enoque. Foi o encontro de Enoque. E Enoque, ouvindo, disse, olha, através dele virá a salvação da humanidade. Ele virá um dilúvio e ele se salvará juntamente com os seus noras, filhos e netos. E prosseguirá com a saga da humanidade. E assim aconteceu. Nós temos dois momentos. Nós temos o primeiro momento que é o surgimento da humanidade. Com Adão e Eva. E nós temos o segundo momento depois do pecado. O segundo momento depois da iniquidade humana que afrontava os olhos de Deus. Vem o dilúvio e Noé é escolhido para dar continuidade à raça humana sobre a terra, aos adoradores do Senhor. Este é Noé. Pouco se fala sobre isso. Mas com Noé, nós temos um princípio de um novo tempo, de um novo momento. É. Através de Noé. Antes de Noé nós tínhamos o quê? Perdão. Uma geração pervertida. Uma geração perdida. Uma geração entregue aos prazeres da carne, à luxúria, à desobediência. Uma geração que vivia embriagada em seus próprios desejos. Bibia de se embriagar nos seus desejos carnais. Essa era a geração que afrontou a Deus. A geração de gigantes. É. Aquela geração de gigantes. Aquela geração de gigantes em todos os sentidos. Noé. Foi o escolhido para o reinício da humanidade. Reinício com verdadeiros adoradores. Noé. Noé. Deus confia em Noé. E confia em Noé. A multiplicação. Lá em Gênesis fala. Ser de fecundos e multiplicais. Deus fala isso para quem? Para Noé. Para Noé. O problema de Noé é que Noé plantou uma vinha. Mas Noé não era bêbado. Não vivia embriagado. Não tinha o hábito de se embriagar. Lembre-se. Noé, durante tempos de sua vida, combateu o alcoolismo e os vícios, porque ele tinha a fidelidade para com Deus. Então ele não compactuava com a perdição daquele povo que havia sido tragado pelo dilúvio. Noé plantou uma vinha. E dos filtros da vinha? Ele fez um vinho. E como todo ser humano que não está acostumado, quando toma algo, um copo de vinho, a criança quando toma dois dedos de vinho, ao beber, o seu organismo não está acostumado, ele é fraco para suportar aquilo que aconteceu com Noé. se embriagou. Será que a embriaguez de Noé foi forte o bastante para o tirá-lo da presença de Deus? Será que a embriaguez de Noé foi forte o bastante para ser banido a sua história com todo o seu contexto dentro das igrejas evangélicas? Não. Será que a embriaguez de Noé foi forte o bastante para afastá-lo da presença de Deus? Não. Irmão, será que a tua santidade em relação à embriaguez de Noé, será que a tua santidade consegue tamanha intimidade com Deus como o tia Noé, meu amigo? Será que Deus vai honrar a tua palavra quando tu se irritar com os teus como aconteceu com Noé e Cã? Será que vai? Por certo que não. Por certo que o poder que é na tua palavra em razão da tua falta de intimidade não é forte o bastante para gerar bênçãos em tua vida como aconteceu na vida de Noé. O princípio da palavra é errai por não conhecer das escrituras. Começa a conhecer. Começa a se mirar no exemplo de Noé. Não. Na vinha, novinho. Mas no exemplo da obediência porque a obediência traz a bênção. O problema hoje é que querem ser abençoados sem trilhar pelo caminho da obediência. E aquele que não trilha pelo caminho da obediência não pode ser abençoado porque Deus não é o homem para que minta nem o filho do homem para que se arrependa. E a palavra ela tem o poder e é uma só. Deus abençoe a sua vida. aonde quer que você esteja que o Senhor Deus possa fazer frutificar no seu coração essa palavra que haja obediência que a sua vida seja uma vida próspera que a tua prosperidade não dependa viu de você ser pesado o teu irmão Noé trabalhava Noé não batia de porta em porta para ser abençoado não não Noé trabalhava Noé cumpria o princípio da palavra trabalharás e comerás com o suor do seu rosto era o pregoeiro da justiça sabe hoje em dia não a moda é não trabalhar a moda é viver do trabalho alheio do fruto do trabalho alheio que você não plantou você não plantou você não cura você não salva você não plantou nada mas você vem e como se fosse o dono da mesa vem e se farta e ainda leva um pouquinho do que tem porque você precisa dizer que é próspero e abençoado é próspero e abençoado e o sujeito hoje bate na sua porta e diz eu vim buscar a minha abenção ele não quer saber de te abençoar ele precisa saber o que você tem para dar para ele Noé batia de porte em porta e anunciava a palavra e a bíblia não diz que ele recebia dízimos ou ofertas eu não sou contra dízimos e ofertas não eu sou contra a farra do boi tem irmãozinho comprando jatinho com dinheiro de dízimos e oferta desviando para o seu projeto pessoal não projeto de Deus porque o projeto da palavra do Senhor Deus é um só e de pregar o evangelho sabe tem irmãozinho desviando porque ele precisa numa competição que se estabeleceu entre os grandes ele precisa estar naquele meio ou chegar ao topo e só tem um jeito ele demonstrar que é próspero e abençoado não pela obediência não mas pelo carro pelo jato é pelo número de templos que ele consegue construir sabe por isso e sacrifica e órfãos e viúvas eu volto a falar deixa-se de lado não se preocupa com nada ele está batendo na sua porta ele não está preocupado com você mas ele quer levar o que você tem porque ele quer ser abençoado a qualquer custo ele não respeita o princípio de que o irmão não pode ser pesado o outro ele é pesado ipsis litere em todos os sentidos na tua vida infelizmente esse é o evangelho que nós vemos aí fora o evangelho em que as pessoas dentro da igreja aquele que mais dizima é aquele que tem um espaço e aquele que não dizima ou que dizima pouquinho ele é usado como uma mão de obra então manda na igreja quem tem um dismo bom quem dá 10, 20, 30 mil de dismo esse manda tem espaço cativo e está tudo bom faz o que quer aquele irmãozinho que dá 200 reais de dismo 150 reais 120 aquele irmão ainda vai ter que ter tempo para lavar banheiro da igreja para arrumar banco enfim para cuidar é a mão de obra necessária para deixar o templo né cuidado para aqueles que pagam bem se sentir confortável não existe equilíbrio existe desequilíbrio é uma grande empresa infelizmente voltando a Noé que o senhor possa dar a você que está me ouvindo que está me vendo a benção que foi dada sobre a família de Noé sede fecundos fecundidade em tudo que tu tocar é haja multiplicação haja prosperidade inclusive na sua fé ela precisa prosperar ela é como uma planta como trigo ela precisa crescer e dar frutos porque Noé deu frutos na fé dele é frutos nós somos frutos de Noé aquela arquinha que encostou lá no monte Ararat e aquele povo desceu nós descendemos dele porque a humanidade não ficou mais ninguém ninguém mais Deus abençoe você e a tua verdade ensina-me porque tu és salvo armado o Deus da minha salvação da sua da nossa em quem eu confio você confia e esperamos todo o tempo é que você tenha prosperidade que você tenha tranquilidade que você tenha paz e esperamos no Deus da minha da sua da nossa salvação o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó que você possa viver tudo isso em sua vida e que venha fazer parte da família aqui da família Sinek essa família maravilhosa e ser abençoado e viver novos tempos independente do tempo verão e inverno terás prosperidade amém